Música Bom gente, o que acontece então? Eu tenho um closet novo e ele já tá uma bagunça E tudo porque Porque aconteceu o seguinte Teve um vazamento no closet dos meus pais E antes do meu closet ficar 100% pronto A gente teve que mudar as coisas deles Todas pro meu closet E as minhas coisas que estavam espalhadas pela casa Acabaram vindo pra cá também Mas hoje eu resolvi Que eu vou dar uma ajeitada geral nesse closet Dentro da medida do possível, é claro E eu vou levar vocês comigo pra fazer isso Vamos começar então? Arrumar o closet? Vamos lá Bom, a minha mãe já tá tirando Algumas coisas dela e do meu pai daqui E o que eu decidi fazer, começar É mexer nos sapatos, que é a parte mais do coração Né, moros? E eu peguei aqui a planta do meu closet Que tem as medidas bem certinho De cada prateleira aqui de sapatos E eu vou tirar os que estão aqui já Porque já tem alguma coisa de tênis e tudo mais Eu vou tirar e vou reorganizar Conforme eu tinha planejado com a minha arquiteta Onde vai cada coisa pelas alturas Então eu vou tirar o que tá Vou passar um paninho, né? Porque já tô tirando Já aproveito e já dá uma limpadinha E vou colocar Teoricamente onde é pra ser cada coisa E vamos ver se isso vai funcionar, né? Queridos Eu espero que sim Espero que caibam todos os meus sapatos Gente, eu peguei todos os meus sapatos Eu e minha mãe a gente trouxe pra cá Já tem sapato ali Eu já coloquei os tênis Que são as coisas que eu mais uso Os tênis Mas cara, olha isso Não vai caber, velho Não vai caber Não vai caber Eu não sei o que fazer Porque não vai caber Tá? Agora que eu dei uma leve surtada Eu vou tentar botar tudo Nessas prateleiras aqui de cima Eu estou um pouco preocupada Mas, enfim É muito sapato, gente É tipo um acúmulo da vida Assim, sabe? Porque, tipo Você deixa de gostar do sapato Mas ele ainda tá bom Então ele fica no seu armário E daí você pega e compra outro Tipo Vocês sabem como é isso, né? Enfim Isso que eu dou bastante coisa Mas os meus sapatos de salto É uma coisa que, tipo Tipo, sei lá, né? Olha, tem sandália rosa Tem sandália preta Preta pipitou Preta gladiadora Preta com prata Dourada Dourada com rosa Dourada, entendeu? Porque as festas Até cada roupa Não exige um sapato diferente, né? Vocês sabem como é isso Enfim Ai, meu Deus do céu Estou até cansada Bom, gente, ó Consegui colocar os sapatos Acabei dividindo por cor Aí ficou nos nudes Aqui pretinhos Aí ele ficou uma rosa no meio Porque, né? Azuis E lá em cima os dourados Eu tenho muito sapato dourado Não me pergunte por quê E nenhum prata Isso não faz sentido nenhum Mas tudo bem E lá em cima os que eu uso bem pouco Que são duas sandálias cinzas E uma de dança de salão Que eu tenho lá Porque eu dancei dança de salão Por dois anos E, enfim Meus tênis, bebês Eu amei isso aqui, ó Ficam todas as minhas sandalinhas E chinelas Que eu amo no verão Estão aqui Meus bebês E daí Aqui embaixo Era pra ser Só a bota de pelinho Como ficou nessa minha prateleira Que eu tenho quatro botas de pelinho Mas acabou Que eu não sabia onde Eu já tô abrindo as coisas Com a pereta Onde enfiar essas duas sapatilhas Que são As únicas duas sapatilhas Que eu tenho Alguma coisa eu tenho pouco na vida Que são as duas sapatilhas E daí Uma bota de pelinho Ficou pra fora Que é essa aqui Mas eu tenho mais botas Tipo, bem mais botas Que eu vou colocar Provavelmente Alguma dessas prateleiras Que tão com roupa de cama E coisa E daí Eu fui Minha mãe falou Ah Julia, tem coisa minha Nas suas gavetas Tira E traz pro meu quarto Aí eu resolvi abrir A última gaveta Pra ver o que tinha dentro Aí eu abri Vi isso Fingi que não era comigo E fechei, né Porque depois eu vou ter que Arrumar toda essa desgraça Que tá aí Que vocês acabaram de ver Mas enfim, né gente Tá indo A bagunça tá Querendo Querendo sair Do coisa no lugar aqui Ai Jesus Bom, já almocei Meu Deus, eu tô rosa Ai, minha rosácea Tá vindo, gente Enfim Já almocei Já são 3 horas da tarde E temos muitos progressos Como, por exemplo Minhas blusas de frio Minhas calças Minhas saias E meus shorts Os que eu encontrei até agora Estão ali em cima Os sapatos estão ok Que vocês já tinham visto Já dei uma organizada No cabideiro aqui E aqui Porém Olhem o meu chão E tem mais uma mala De roupa na minha frente E eu tenho mais um gavetão Que tá lá no outro quarto Eu tô ficando muito cansada Ai, meu Deus Mas cara, olha só Pera, pausa, pausa Ó Já botei meus óculos Meus cintos Assim Teoricamente Vou mandar fazer divisória Mas é tudo teórico Sabe, porque Aqui meus biquínis Meus babies Aqui eu amo Aqui Já coloquei Meus lenços Meus lenços E umas Basiquinhas Que eu não sabia de pôr Eu enfiei aqui por enquanto Aquela última gaveta Tá vazia Aqui eu fiquei muito feliz Gente Porque Eu nunca Tinha lugar Pra botar meus pijamas E agora Eu tenho Uma gaveta De pijamas Eu tô chorando Juro Uma gaveta de pijamas É tipo E os pijamas Sempre ficavam jogados Sabe Tipo Onde tinha espaço Assim no closet Agora Eu tenho uma gaveta De pijamas Olha aí Eu tô tentando Eu tenho um cachorro Eu tenho tipo Ai gente Isso tá muito bagunçado Eu tô tentando Arrumar aquilo Pra poder arrumar isso Mas enfim Eu vou abrir essa mala Pra ver o que tem aqui dentro Vamos lá Tem muita coisa Gente Tem muita coisa aqui dentro Olha só Tem moletom Tem short Os meus vestidos de festa Estão todos aqui Tem mais vestido Mais vestido Mais vestido Aqui tem um monte de roupa de verão E mais vestido Pelo menos já tá tudo no cabide Eu fui querida comigo mesma E guardei no cabide Mas ai Muita coisa Tô com dor nas costas já Quem é isso Sente dor nas costas Quando tá fazendo essas coisas Ave Maria E aí gente Então né Fui pronta pra guardar Essas mochilas Tudo nessa gaveta Que estava vazia Aí eu falei Não a gaveta Tá vazia Primeiro que eu tô com dois molés na cabeça Mas tudo bem A gaveta tá vazia Eu tinha certeza que a gaveta tava vazia Até que Tcharam Não a gaveta não tava vazia Eu coloquei minhas fantasias Meus figurinos Minha roupinha de mar Tudo aqui Né Porque eu não tinha onde pôr É óbvio que eu ia botar nessa gaveta Claro né Agora eu tomei uma decisão Eu vou fazer isso aqui ó Eu não aguento mais Dá mais pra mim Eu vou usar essa daqui ó Que tá vazia mesmo Porque eu esvaziei Porque aquela ali ó Não quero Não quero Não dá mais pra mim Já deu Já deu Pera aí Deixa eu tirar esse boné De cima pra vocês verem O meu boneco bonito De panda Do Jorge Matheus É eu sei gente Eu tenho muita tralha mesmo Mas vamos lá né Eu vou terminar esse closet hoje É uma meta Gente uma coisinha bem legal Que eu gosto de fazer É colocar as alças das bolsas Pra dentro delas Quando eu vou guardar assim Essas pequenininhas Porque eu gosto de deixá-las em pé Só que o engraçado Tipo essa minha bolsinha aqui Quando eu comprei A moça da loja Ela colocou a alça pra dentro Tudo numa classe e tal Bonitinho Gente eu soco tudo pra dentro Fico pensando como é que ela conseguia Fazer aquilo ficar bonito ali dentro Tipo pra mim não tem como Fica tudo Eu só soco o troço aqui pra dentro Ela fica até meio torto Sei lá Até é perigo de estragar Mas tipo eu não sei como fazer Não sei como é que ela fazia aquilo Aí tipo eu fecho assim Coloco assim bonitinho Como ela fez Fingindo plenitude né Porque Na real Não estou nem um pouco plena Posso sentar agora? Posso né? Ai Ai Tá pronto gente Ai Maria Então né O que eu tenho pra falar A gaveta aqui ó Querida Vai continuar igual Por enquanto Por quê? Porque meu closet ainda não está 100% pronto Nesta reforma Como vocês podem ver aqui Ainda temos coisas A serem terminadas No teto também Tem um detalhe aqui Nesse troço Que tem que arrumar Enfim Meu closet não está pronto ainda A reforma do meu quarto Não está pronta Eu fiz esse vídeo Só porque eu ia arrumar Eu achei que ia ser um vídeo legal Um vídeo descontraído Porque eu sempre me divirto Muito arrumando as minhas coisas Então eu achei que ia ser legal Compartilhar com vocês E Então quando o meu closet estiver pronto Eu vou mostrar ele bem bonitinho Para vocês Agora eu vou só dar uns detalhes Da arrumação E se você gostou Não esquece de curtir o vídeo De comentar E me dizer o que você gostou Se você gostou ou não Se você gostou de me ver Mais descontraída Mais de boa E Se inscreve no canal E me segue lá No Insta No Insta Para curtir as minhas fotinhos Que eu sempre estou postando Um monte de coisa lá Posto look Posto meu dia a dia Na faculdade Posto de tudo naquele Instagram Comida Academia Enfim Eu posto de tudo naquele Instagram Então Vai lá para você me seguir Para você me acompanhar Todos os dias E Vamos lá que eu vou mostrar Algumas coisinhas desse closet Para vocês Então começa Aqui a minha mala Ficou lá em cima Aqui ficou roupa de cama Né Essencial Aqui Algumas das minhas botas Coloquei a bolsinha aqui junto Porque Tipo Isso aqui está o meu xodó da vida Atual Então eu coloquei junto Aqui mais bolsas Eu amo isso aqui Aqui eu coloquei um troço bonitinho Assim só para dar um charme Aí aqui os meus óculos Que eu já mostrei para vocês Cintos Aqui biquinhas Que eu também já mostrei Nessa gazeta aqui Ficou lenços Também já mostrei Né Enfim Aqui ficaram as minhas mochilas E bolsas Grandes né Porque Nossa está sujo Ele tem que dar uma limpa E aqui ficaram os meus vestidos Macacões Finalmente eles estão esticados Isso aqui eu sempre colocava dobrado No armário Não sendo pendurado Dobrado E agora eles estão esticados Meus vestidos de festa Maravilhosa Então aqui eu separei mais ou menos As blusas de manga comprida Tentei dividir mais ou menos por cor Então as brancas As beijinhas Rosas Azul Verde Preto Aqui meus casacos De bem frio E mais casacos 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 Lá em cima Meu equipamento De filmagem Aqui short Saia Calça Blusa de inverno Aqui Temos calcinha E meia Aqui temos Sutiãs Aqui temos Beijão Calças E roupas de inverno De academia Porque eu passo muito frio treinando Por incrível que pareça Aqui temos Shorts E camisetas De academia Nessa última Temos Tops Tops Colazinhas E minhas bolsinhas de academia Botei aqui junto Aí vamos para os sapatos Meus saltos Que eu já mostrei Aqui Vou só dar uma brisinha Para vocês verem como fica Ó Ai estou amando Olha só Essa daqui eu amei Sério Estou acostumada Então é isso Meus queridos Um beijo E até o próximo vídeo